Esse embrólio entre Robson, Bambu, Atlético Paranaense e Santos pode levar o jogador para um rival do peixe, viu Rodolfo Gamberini? De acordo com nossos repórteres do site gazetasportiva.com, Lucas Musetti e Thiago Salazar, os grandes repórteres, o Furacão estabeleceu uma multa de 2 milhões e 800 mil reais para a quebra do pré-contrato com o zagueiro e o Corinthians estaria disposto a bancar esse valor. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vale tudo isso? Ele é bom jogador, 2 milhões e 800 não é um valor tão alto não, um menino de 21 anos, né? 20, 21, tem um burbu. Ele é bom jogador, eu entendo que poderia ser um investimento interessante. Agora essa ponte aí é que complica um pouquinho, né? Mas faz parte, faz parte da briga. O time do Corinthians é ruim para danar, né? Precisa reforçar e vai estar reforçando aí com o jogador tudo bem, né? Tudo jogando bem inseto, meio assim. Já chegou, né? Não adianta muito isso não. Um mosquito aí que não quer mais se chamar de mosquito, ele era gato na base. Agora deixou de ser porque, né? Mas tem o André Luiz da ponte também, a ponte, o André Luiz é bem meia boca, sabe? E apresentou também o Michel Macedo, né? Famoso quem, né? Michel Macedo, não sei quem é não. Gente, isso é impressionante, né? Há anos atrás, há algum tempo, né? A gente tinha uma série de revelações, jovens revelações. E principalmente o Santos. E é o Santos que vai acabar com aqueles meninos? Sub-23? É. E, ah, isso. O Santos vai terminar com isso. Isso é terrível. Isso é a diferença entre Santos, né? E o Muricy sempre elogiou isso no Santos, não é? Mas é muito legal, porque eles fazem uma transição. Tem muito jogador que se perde. O jogador, ele não, ele não, ele chega com 20 anos, ele não estoura, né? Ele não consegue jogar, não está tão bem preparado assim. Aquela coisa que a gente fala, falta psicologia, como diz o Cossack. Falta coaching, falta um monte de coisas. E o menino não estoura. Aí ele vai para outros lugares, né? E aí volta no próprio time onde ele foi revelado, gastando dinheiro. É complicado, né? E aí